Tomei banho na piscina e mesmo assim meu cabelo continua hidratado. Meus queridos, começando mais um videozinho pra vocês de notícia. Fiz semana passada um vídeo sobre notícias começando o ano, né? O primeiro vídeo de 2021. E como vocês gostaram, então resolvi fazer outro com as notícias dessa semana. Tiveram várias notícias aí, hein? Então vamos pro vídeo. Não esquece de deixar tua curtidinha e se inscrever no canal. Vamos! Primeira notícia. Estudante ganha vacinação contra Covid em supermercado nos Estados Unidos. Atacadão da vacina. Tinha estudantes no supermercado. Aí tinha um pessoal da saúde lá aplicando vacina. Parece que a moça chegou pros queridos e falou assim, ó. Tô com uma vacina aqui, 10 minutos vai fechar o mercado. Cês querem? Não tem mais ninguém no grupo de risco aqui. Amanhã a gente não pode usar essa vacina porque ela vence. Cês querem? Vamos? Tá aqui já, ó. Só levanta a manga. Pros queridos, nem bobo nem nada, né? É, pode dá-lhe de graça até a injeção na testa. Putz. Tá aí, os estudantes com atitude, aproveitaram o momento. É aquele ditado, a vacina passa uma vez só na vida. Mas todo mundo sabe que aquela validade que tem no produto sempre vale pra um, dois meses pra frente. Nunca vence no dia. Pode usar um mês depois que dá certo, tô dizendo pra ti. Ainda mais vacina que tá sempre na geladeira, não tem perigo. Daí também falar que, ah, precisamos aplicar porque senão vamos despensar, amanhã não pode ir mais. Pode, pode, pode. Cês sabem que pode. Aí tava exagerando também. Mas que bom que deu certo, né? Temos dois jovens aí vacinados já contra o corona nos Estados Unidos. Agora só falta... Quantos milhões é lá mesmo? Ah, 500, 600 mil... 300 milhões. Não, e outra, né? Parabéns pra esse supermercado aí que deixa o pessoal da saúde trabalhar aí dentro. Tem mercado por aqui na região que não deixa nem o querido vender a trimania no estacionamento. Né? E deixa eu contar pra vocês. Esse dia eu fui olhar minha carteirinha de vacinação, tinha anotado lá de lápis com uma letra horrível, né? Lógico que é com uma letra horrível, que foi o médico que anotou. Uh, letrinha! Feia, né, cara? Mas daí tava escrito lá, não sei se era 2020 ou 2030, vacina de tétano. Na dúvida eu já tomei e agendei meu celular pra fevereiro de 2030 tomar outra, né? Porque tétano também, de vez em quando o cara se pisa aí num ferruge, mal não vai fazer. Então eu já começo 2030 aí com esse compromisso de tomar vacina. Próxima notícia. Elon Musk supera Jeff Bezos... É Bezos? É beijo de... Bezos? Ah! E se torna a pessoa mais rica do mundo. Elon Musk é aquele lá que vende carro com extensão, né? Que o cara tem que ficar carregando por aí. É, mas eles fazem essas pesquisas com o dinheiro que o pessoal tem no banco. Elon Musk é o mais rico do mundo. Isso porque vocês não conhecem o Wilson Jota. O que o Wilson Jota tem de dinheiro enterrado por aí? Né? Ele e o Pablo Escobar tão ali, ó. A diferença é que o Wilson é certinho mesmo, né? Só empréstimo e juros atrás de juros. Mas tem dinheiro. Quando eu li essa notícia eu pensei, esse cara aqui lá do perfume da Avon, será que ele ficou rico assim só vendendo perfume da Avon? Uh, né? É... Tia Luzia trabalha pra ele, então... Toda a vida tá aqui em casa com um livrinho pra Galega Verde. Ela me fala, não, esfrega, esfrega aqui pra sentir o cheiro. Esfrega, esfrega. E na página só tem cheiro de papel, é claro. Nunca sinto cheiro de perfume. Daqui a pouco a Tia Luzia tá rica também, então. Ó, curiosidade sobre o Elon Musk. Em 2020 o empresário se desfez de todas as casas possuírem seu nome. O plano é usar o máximo de recursos possíveis pra colonizar a Marte. Pra quê? Me diz! Deixa os marcianos lá, querido. Tu acha que os marcianos tão precisando de carro elétrico agora? Não, abobado da bronha, né, cara? O ser humano é bicho zolhudo, né, cara? Já acabamos com a Terra, agora quer ir lá destruir Marte. O Elon Musk é o novo Pedro Álvares Cabral. Vai chegar lá em Marte querendo dar carro elétrico pros marcianos. Né, e já pensasse, chega lá e é tomada a três pino? Olha a trabalheira que vai dar. Quem que vai tá lembrando de levar um adaptador junto, me diz? Ah, é só incomodação. Vamos ficar aqui no planeta Terra que já tá bom, Elon Musk. Não inventa coisa, querido. Olha que a ganância é um prato que se come frio. Então é isso, meus queridos. Essas foram as principais notícias aí da semana. Deixa a tua curtidinha. Não esquece de se inscrever no canal também. E domingo que vem a gente tem mais notícias. Vamos, querido! E domingo que vem.